A autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você Guilherme Arana Se apresenta, ele toca, boa bola E está encerrado o primeiro tempo Vai dominando, trabalhando Trabalhou, linda bola Experimentou Vai dominando, trabalhando São os últimos minutos Falta E foi marcada a falta Linda defesa Defesaça, deixa a mão pra fazer a defesa Tá difícil, tentou se virar no talento Talvez a última hora não há mais tempo